Salve, salve pessoal! Aqui é o Almozetas em mais um vídeo de Warframe. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre os meus receios, os meus medos para a atualização Planes of Eidolon. E no vídeo dessa semana ainda, que vai sair na sexta-feira, eu vou falar sobre as minhas expectativas da parte positiva. Da parte negativa, eu tenho algumas, claro, eu jogo Warframe faz muito tempo, tem algumas coisas que me preocupam, eu sei que a DE também está preocupada com algumas delas, então vou tentar fazer um vídeo bem sucinto aqui e convido vocês também a deixarem suas opiniões aí, o que preocupa vocês, tanto novos jogadores quanto os veteranos aí, quanto a esse update que é bem ambicioso mesmo. Então, comentando sobre essa coisa ambiciosa que a DE costuma fazer, olhando para o passado, a gente teve aí alguns updates que foram comentados na DevStream passada, que eu citei no vídeo, que foi o 7 e o 14, foram updates que mudaram bastante o jogo e deram certa dor de cabeça para os devs também. Então, essa minha preocupação é com a versão estável no lançamento de Planes of Eidolon. Eu não estou esperando que a atualização saia de forma impecável de jeito nenhum, tá? Eu acho que vão ocorrer problemas, por isso que quanto mais eles seguram, quanto mais eles dão uma pequena adiada aí no lançamento, mais tranquilo eu vou ficando porque no passado algumas coisas foram lançadas às pressas e nós tivemos aí muitos bugs, né? Muitas coisas quebraram, enfim. Aqueles momentos iniciais, aqueles primeiros dias, até primeiras semanas, serão cheias de hotfigs, claro, tá? Mas o que eu gostaria é que a versão fosse o menos bugada possível, porque o meu receio nesse caso é que os jogadores novos não tenham a paciência, né? Não conhecem a DE e esperem que a atualização saia redondinha e comecem a se afastar do jogo, né? De uma grande atualização aí que está para sair. E eles, é o que eu falei, eles vão acabar se afastando aí por não ter paciência, né? Vão achar que o jogo é totalmente quebrado. Então, isso aí pode causar um marketing negativo, mas, é o que eu falei, depende muito da comunidade também dar esse feedback, dar essa força e orientar o pessoal mais novo de que eles sempre estão trabalhando nisso, por isso que eles evitam lançar updates próximos a fim de semana, né? Para ter tempo de trabalhar, por isso que eles estão adiando um pouquinho a atualização para ter um tempo aí e criar uma versão o mais estável possível. Outro receio que eu tenho é que muita gente comece a reclamar e abandonar os jogos pelo simples fato de que o sistema de foco vai ser refeito, então, Shadow Step, Energy Overflow, coisas que hoje fazem parte do core da build de muita gente, muitas builds criadas ao redor disso, principalmente na questão do Energy Overflow, que é uma recuperação de energia, então, talvez muita gente derrage, assim como teve o rework de algumas armas, o nerf de algumas armas, talvez esse negócio do foco dê muita dor de cabeça, alguns jogadores não queiram continuar, mas faz parte, é uma nova proposta, é necessário que alguma coisa fosse feita para deixar o Teno mais forte, eles escolheram trabalhar em cima do foco, então, espero que a comunidade, os jogadores que deem o seu rage, né? Eu sou um usuário de Shadow Step, já comecei a usar outra lente, embora tenha sido justamente a Zenuriki que também vai sofrer aí uma grande marretada, já tem que se acostumando, aproveita esses momentos aí em que Plains não foi lançado ainda, para já se acostumar a não ter acesso a essas habilidades, beleza? Então, espero mesmo que a galera que use essas lentes entenda e que com o passar do tempo, volte ao jogo aí ou continue jogando sem inflamar aí tópicos de comunidade sobre isso. E uma outra preocupação que eu tenho, que é muito grande, e que por mais que eu tenha falado já em resumo de devstream, eu vejo o Steve falando muito sobre isso no Twitter dele, é a questão de que eles estão tentando otimizar o máximo possível o jogo, a gente viu lá imagens em devstreams anteriores deles refazendo algumas estruturas, alguns códigos, deixando o jogo mais leve, a questão de renderização, quando você está na planície, setos lá, a vilazinha deixa de estar renderizada, ou pré-setos ali, enfim, eles estão trabalhando nisso, mas acompanhando um pouco a comunidade, a gente já vê que muita gente já teve algum certo problema com o lançamento do Rework na Terra, Rework basicamente gráfico, gráfico e sonoro, nós não tivemos estruturas diferentes, mas já deixou o jogo um pouco mais pesado, Plays of Edelon vai deixar, claro, o jogo mais pesado, é um mapa, eu não sei se ele vai renderizar de forma progressiva, ou se ele vai renderizar inteiro, enfim, por mais que eles tentem otimizar, é difícil fazer esse tipo de mágica, tem algumas empresas que conseguem, a gente sabe que a Blizzard é uma empresa que consegue trabalhar com máquinas mais simples, assim, mas eu tenho certeza que muita gente vai acabar com um drop de FPS absurdo, pode acabar deixando o jogo por isso, né, a galera que já não roda a versão atual do Warframe de maneira boa, vamos ter que esperar o lançamento para ver, se nós teremos uma evolução com o que fará, com que o jogo fique mais leve efetivamente, mas é um medo que eu tenho, porque vai acabar perdendo uma boa base de jogadores, não só aqui na América do Sul, mas ao redor de toda a base de jogadores, acho que teremos baixas, e é uma pena, né, que isso aconteça, mas é um custo aí para um update tão grande, né, tão modificador de mecânicas com o que a DE está trazendo, certo? Então, basicamente, esses daqui são os meus grandes medos, minhas grandes preocupações, muito mais pelo impacto na base de jogadores como um todo, do que pontualmente no caso de uma ou outra pessoa, né, mas eu espero que tudo ocorra bem, espero que esses problemas devem acontecer, mas que aconteçam de uma forma bem pequena, uma forma bem pontual, mínima possível, e que todo mundo aí tenha a oportunidade de se divertir quando o Planes of Eden for lançado. Se relembrando, como eu falei no vídeo da Dev Street, nós não temos uma data publicada pela DE, então o jeito é esperar mesmo, beleza? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, a gente se vê na próxima e tchau, tchau, pessoal!